E aí seus top, aqui é o AJ e bem-vindos a mais um vídeo galera E hoje estamos aqui pra jogar junto com vocês o famoso Guerra Avarite Galera, e hoje a gente tá aqui, mano, vamos lá, só vamos lá Porque hoje a gente tem algumas coisinhas pra fazer E galera, eu tô com umas ideias novas vindo por aí E eu espero que vocês possam continuar acompanhando o canal Pra ficar, mano, ficar aí por dentro da situação, né Então, só fiquem aí que logo, logo vai surgir umas novidades pra vocês, ok Então, não só aqui na série, mas também no canal, tá bom Então, mano, sério, é muito bacana, ok Vamos lá então O que a gente vai fazer hoje galera Hoje a gente vai tá indo aqui de atrás de algumas coisinhas Primeiramente, seria bem interessante, óbvio, eu sei Colocar um cantinho dos inscritos massa pra vocês, né Então, é o seguinte, eu vou dando uma olhada aqui nos comentários Eu já mais ou menos sei quem que eu vou colocar Porque eu meio que sou, então, sempre meio que antenado na situação, né Eu já sei mais ou menos quem que... Entendeu? Não? Tá bom, é isso aí, vamos lá Deixa eu ver Temos vários comentários aqui, isso aqui é legal Me coloca no cantinho dos inscritos Vamos colocar esse cara aqui Alisson New Game Alisson, Alisson, Alisson Alissonzinhos, então Aliás, eu precisava de mais um coisa, né Mais um negocito aqui, né Vamos lá então Galera, é o seguinte, não liga pra essa minha cara Parece que eu tô com sono um pouquinho, cara Porque, assim, eu acabei de acordar, galera Acabei de acordar É nove e meia da manhã, né Mas tudo bem, tudo bem É sempre assim, né É sempre assim Ah, galera, olha só Durante a live que eu fiz esses dias A gente jogou um Guerra Varite E começamos a fazer um aquário Ok Mas, não só isso A gente também Eu fiz um cantinho especial Pra quem fez Doação, né Mandou superchat Ou seja Se você quiser participar em alguma live E ficar num cantinho especial Ou você vai ficar aqui Ou lá em cima A gente vai fazer uma coisinha bacana pra vocês Tá bom? Fiquem tranquilos E é isso aí Vamos lá então Agora é o seguinte Aqui, ó Vamos ver Como é que é? Alisson Alisson Espera que eu botei Três mil Alisson New Game Vamos ver se é assim que o nick dele se escreve Ok É assim mesmo que o nick dele se escreve Alisson New Game Vamos agora botar o outro, querido Que é o Como é que é o nome? Everton Everton Mateus É assim que escreve? Mateus Everton Mateus Mano, valeu Obrigadão aí por ter Estar assistindo a série Muito obrigado mesmo É o seguinte Vamos ver Vamos colocar outro queridão aqui Que vai ser Por último É o Gabriel Gabriel Amorim Amorim Vamos lá Gabriel Amorim Eu acho que tá certo Tá Tá certinho Mas é isso aí galera Muito obrigado o pessoal aí Que tá assistindo a série Acompanhando De verdade Muito obrigado mesmo E se você quiser aparecer em algum lugar especial Você que mandar super chat Vai poder escolher Por enquanto eu coloquei aqui né Mas aí depois a gente vai conversando Segundo a gente estiver em live né Provavelmente eu vou tá fazendo mais lives aí Durante as tardes Algumas tardes tá Então Fiquem ligados aí no canal Tá bom? Então é isso aí O Stux ainda não viu a trollagem Que eu fiz com ele galera Mano O Stux ainda não viu A trollagem que eu fiz com ele Então É o seguinte Esse vídeo vai ser dedicado Ao Stux Galera Mano Dá uma olhada aí na sua casa Tá Porque a gente A gente acabou fazendo a trollagem Com você Desculpa Desculpa O Stux não viu Ele não viu a trollagem Que a gente fez com ele Então isso sim É uma coisa boa Né Porque ele acabou Não vendo isso E galera Vamos ver como a gente tá aqui Aliás Eu precisava dar uma minerada A mais Eu dei uma minerada em live Não lembro Eu acho que sim Mas Depois disso eu não consegui jogar Ok O pessoal andou pedindo pra eu fazer Uma armadura De algum mob Mas é o seguinte O O pessoal falou pra eu fazer Do Ender Dragon Ender Dragon Mas eu Eu não lembro agora Como que pega o Ender Dragon Eu não Eu acho que não tem craft Não tem craft Não Não tem Mas enfim Vamos ver O que a gente pode fazer Esqueleto Esqueleto Então Temos alguns aqui Infernal Chestplate Não Witch Zombie Pigman Steve Vamos ver Zombie Ah A gente pode fazer um zumbi Galera Wither Wither Esqueleto A gente pode fazer do Wither Galera Nossa Vamos fazer do Wither Onde é que a gente acha A tal da Soulgen Galera Não sei Onde é que a gente acha O Soulgen 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 Eu não sei Onde é que a gente vai achar Esse bicho aqui Cara Tá É isso aí galera É o seguinte Não sei onde é que a gente vai achar Esse queridaço aí Mas É o seguinte Soulgen Olha só Não tem Nada aqui Tá Isso é o que eu posso fazer Com você Mas agora eu queria Não sei galera Enfim galera Deixa o seu comentário Para alguma outra coisinha Que você quer que eu faça Aqui no vídeo Comente aí Que vai ser Muito legal Ah Olha só A gente pode fazer um Chest Transporter Nossa Eu não lembrava disso A gente pode fazer isso aqui Nossa Eu puxei ele sem querer Ele bugou Enfim Vamos fazer um de gold Tá pra fazer um de gold Nossa Eu não sabia que eu poderia fazer ainda Eu achei que não Não tinha um mod aqui Mas tudo bem Vamos fazer então É o seguinte Eu vou precisar de ouro Beleza Pegando aqui o ouro A gente coloca aqui Faz Não pera aí Não é assim É assim A gente tem que usar isso aqui Eu não lembro agora Como é que faz isso aqui Eu acho que é assim Aí Nossa Eu já tava fazendo um negócio Nada a ver Enfim Olha só Oi Oi Mano Que legal isso Mano Mano Vamos trollar O Stux.com.br De novo De novo Será que eu faço isso Cara Vamos deixar ele bugado Aqui da cabeça Aqui Olha só Mano Aí a gente trollou o Stux Mano Ele ainda não viu a nossa trollagem Ele não viu que a gente trollou ainda ele Nossa Tadinho Tá dando uma pena agora Será que eu deveria? Provavelmente não Né Provavelmente não Mas enfim É o seguinte Vamos lá Estamos aqui né Já que a gente trollou A gente já meio que já Não tem um caminho sem volta né Eu fiz isso em live Eu não lembro Acho que eu não lembro agora Como é que eu fiz isso Mas tudo bem É o seguinte pessoal É o seguinte Hum O que eu vou fazer? Eu não lembro agora o que eu posso fazer Ah Verdade Eu preciso fazer Pegar água pro meu aquário Aliás Eu já tenho isso aqui ó O pessoal que deu a dica ali pra eu fazer o aquário Então a gente meio que vai fazer o aquário Né Hum Ficou bem legalzinho aqui Ficou bem simplesinho Briz e blizzes Né Olha Galerinha Vem cá Você galerinha Você vai ficar aqui Pô não Provavelmente você vai acabar morrendo aí Se você ficar aí né querido Tudo bem Vamos fazer o seguinte Eu preciso pegar Guardar todas as coisas ali em cima E aí depois Pegar um monte de água né É o jeito né Basicamente Vou pegar e guardar tudo aqui Isso que eu deveria botar aqui né Enfim Deixa eu guardar mais algumas coisas Isso aqui eu vou ficar Isso aqui eu não sei o que eu vou fazer Ó Não nasceu nenhuma Fico bravo com isso cara Fico bem bravo Vamos pegar aqui uns ferros E eu vou fazer o seguinte cara Fazer algumas coisinhas aqui Tá Vamos lá Ok Eu não sei agora Quantos é o suficiente Acho que uns 10 né 10 é mais do que o suficiente E é 10 que vai caber aqui eu acho 10 é tipo que vai dar pra caber aqui Mas tudo bem Temos 11 aqui né Na verdade temos bem mais que o suficiente Vamos lá Tá Olha só Eu precisaria Nossa que é isso Eu precisaria fazer Um negócio galera Eu queria fazer uma passagem secreta Ou alguma coisa assim Pra casa do Stux Ou seja A gente sempre vai tá Sabendo o que que ele tá aprontando Né E quando a gente tiver a nossa guerra A gente vai ser o cara que vai tá preparadinho né Então É o seguinte Eu não sei muito bem o que a gente pode fazer Mas Eu tenho umas ideias Eu tenho umas ideias Então se vocês quiserem comentar a dica aí mano Vai ser muito Mas muito legal Então comentem aí Ah Jota faz assim ó Ele tem tal lugar lá Você faz assim Assim assado Com.br Né E aí você deixando a sua dica Vai ser muito mais legal Tá Então Eu espero muito 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 Ver os comentários de vocês aí Pra ver o que que vocês tem de dica aí Pra me dar Tá bom Então é o seguinte Olha só Tá quase prontinho o nosso aquáriozinho cara Muito bacana ele né Deixa eu pegar mais algumas coisas Eu quero terminar esse aquário em vídeo cara Vamos terminar em vídeo Não sei quanto tempo a gente tem ainda Temos mais alguns minutinhos Não sei que não Não sei cara Na verdade quantos a gente tem Mas é que tá quase lá E é isso aí Vamos lá Bom Cara eu tô gravando esse vídeo aqui De manhã Antes de sair ele Então olha só Se eu conseguir fazer ele sair a tempo Eu sou muito ninja cara Porque eu tenho que fazer a thumbnail dele ainda E tenho que gravar mais alguns vídeos Pra deixar pronto né E eu vou gravar uma série Que vocês me deram uma dica Em vídeo E vai ser daqui a pouco Eu acho né Não sei ainda Como que eu vou fazer esse negócio Mas tudo bem Aqui Agora Eu vou colocar em mais um negócio ali E aí já acabei galera Só que aí O galerinha tem que sair dali né galerinha Né galerinha Tá Agora eu preciso fazer o seguinte Vamos lá E vou precisar ser ninja aqui no negócio Galerinha Eita calma 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 Mano O que que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Ai 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 Tudo bem É isso aí galerinha Conseguimos concluir a missão Uma galinha se matou ali no caminho Mas ela tá viva né Nossos corações É isso aí Mano Nossa cara Agora que eu percebi velho Ah a galinha morreu ali Perdeu uma galinha né mano Nossa Mas a gente vai fazer ela nascer aqui Ela nasceu Nasceu Ai ai Vamos ver como ele tá na situação aqui Eu não sei como a gente tá De Fire of neutrons Vamos ver Ô louco Tá cada vez mais maior nosso negócio ali né Mas enfim galera É o seguinte Muito obrigado Galerinha E deixe seu comentário aí que eu pedi Mano se você quiser aparecer aqui ó Num lugar especial Você mesmo pode comentar Ah eu quero aparecer do lado de um Fire of Neutron Então comenta aí que vai ser bem interessante Aliás comente não Mande um super chat na live Aí quando você mandar Você pode botar a mensagenzinha E falar A Jota me coloca no cantinho dos inscritos em tal lugar Aí eu vou colocar você no lugar que você quiser Não tem problema Tá Mas então é isso aí Vamos lá Agora Pra Vou terminar esse vídeo aqui Obrigado todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Espero que você tenha gostado Porque agora eu vou gravar uma Uma outra série Que o pessoal anda pedindo pra caramba Né E aí vocês acompanham o canal aí Pra descobrir o que que é Ok Valeu pessoal Até o próximo vídeo E tchau tchau Fui